Mano, essa imagem do Pedro é muito triste. Você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Pedro chegou no hotel da seleção brasileira em Curitiba com o auxílio de muletas. A cena chocou os torcedores do Flamengo que vão perder o centroavante para o resto da temporada. De acordo com informações do GE, o Pedro se machucou sozinho no treino. Tudo aconteceu logo no começo do trabalho tático, quando a imprensa já tinha saído no CT. Por conta disso, ainda não foram divulgadas imagens do momento exato da lesão do Pedro. Mas você vai ver como foi a reação do cara ao chegar no hotel. Olha só esse momento triste para o Brasil e para os flamenguistas. Mas e aí, o que você acha que fez o Pedro se lesionar sozinho? Foi uma boa o Dorival convocar o cara? Diz aí nos comentários. Aproveita e enche esse vídeo de like. Se inscreve para não perder nenhuma novidade. E para conteúdos exclusivos de futebol, vire um membro do canal.